Roldando a vice-presidente da UNITA, qual é o seu comentário a propósito do que disse em conferência de imprensa o ministro de Estado e o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República? Bem, eu tenho um grande respeito pelo general Pedro Sebastião. Eu não gosto de chamar mentirosas pessoas, nem pouco honestas. Mas há vezes que, e aquilo que eu aprendi do meu pai, é que as coisas têm que ser chamadas pelos seus donos. Mas não é verdade aquilo que eu estou a ouvir. Repugna-me, de facto, muito ouvir aquilo que eu estou a ouvir do general Pedro Sebastião. Nós não podemos construir um país sério se as bases forem postas sobre mentiras. Não é verdade. É assim. Nunca houve, e eu repito bem a palavra nunca, com todo o sentido em português que eu conheço essa palavra, nunca houve qualquer disputa entre a família do doutor Savimbi e a direção do partido. Nem poderia haver. Sempre estiveram em sintonia? Absolutamente. Por isso é que de um lado há o governo e do outro lado há a família e a direção da UNITA. E eu vou dizer as coisas com todas as letras, tal como elas são. E eu estou a falar disso enquanto vice-presidente da UNITA. Nós, UNITA e a família, tínhamos pedido que o corpo do doutor Savimbi nos fosse entregue no UAMBO. Porque é o UAMBO onde havia a casa do doutor Savimbi. A nossa tradição africana, e eu acredito que estamos a falar de um país, Angola, que está em África, com a tradição africana, nós tínhamos pedido que o corpo fosse entregue no UAMBO. O governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, o general Pedro Sebastião, disse categoricamente que no UAMBO, não. Que o corpo seria entregue no LUENA. Portanto, aqui muitas coisas estão a ser contadas com o São Fernando. Isso em sede de reunião. Portanto, exato. Em sede de reunião. No LUENA. E então, nós dissemos que está bem. Portanto, que o corpo seria entregue no LUENA. Que o envolvimento do governo seria pegar no corpo, tirar do LUENA para o coito. E depois que a UNITA e a família fizessem o que quisessem em relação ao corpo. Nós entendemos, porque nós achamos que, a partir da altura em que o governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, disse que não haveria, digamos assim, qualquer cerimônia de Estado, relativamente ao doutor Savimbi, e que, e ele disse mais uma vez, aquilo que repetiu hoje a entrevista, que toda a gente sabe como é que o doutor Savimbi morreu, blá blá blá, etc. Nós dissemos que, sabe, não há problemas. E nós assumimos que quem vai, digamos, dar honras ao doutor Savimbi é o povo angolano. Porque alguém como o doutor Savimbi, que lutou para a independência deste país, e só por isso devia ser um motivo para que, de facto, se lhe concedessem honras, porque não é bom que nós estejamos a dar lições de reconciliação, etc., etc., aos outros países, e não podemos aprender de um exemplo como é o caso de Moçambique. O presidente Darnama, Afonso de Jacama, esteve praticamente até a altura da sua morte em guerra contra o governo da Fralimo. Mesmo assim, o presidente Nunes deu-lhe honras de Estado. Nós não podemos ir à África do Sul apenas a buscar as maçãs do cabo e apenas buscarmos hospitais, a saúde que nós não temos cá, mas também podemos aprender as lições de reconciliação nacional, do presidente Nelson Mandela, do Fred de Klerk. Nós também podemos olhar para o Ruanda e aprendermos algumas lições. E o conflito no Ruanda foi, de longe, mais grave, mais gravoso, mais trágico do que aquele que nós tivemos aqui. Mas eu perguntei ao general-presidente que você tinha vontade política para se resolver a explicação. Não, deixa-me só explicar, amigo Carlos. É assim, nós aceitamos que isso fosse feito no Luena. Pedimos ao governo que, em saindo do cemitério para o aeroporto, e porque quem conhece o Luena sabe que o secretariado provincial da UNITA fica a caminho, parássemos um bocadinho para, do ponto de vista tradicional africano, nós pudéssemos dizer, a UNITA pudesse dizer, a UNITA é a família, dizer ao povo de Luena, nossos irmãos, vocês guardaram o corpo do nosso ente aqui durante estes 17 anos, não é? Então agradecemos, agora estamos a levar para a área onde temos que fazer a sepultura definitiva. Mas não se quis isso. Nem isso se aceitou. Preferiu-se passar pelo Mandembo, lá num bairro qualquer, para que o corpo não passasse por aí. Por isso é que nós mandamos o companheiro, portanto, um dos nossos militantes, para lá, para o Luena, não é? Mas o Grosso depois estaria, portanto, foi o Capango para lá, para o Luena, e o Grosso estaria lá, inclusive o presidente da UNITA, neste momento está no Cuito, porque é lá onde se devia receber o corpo. A verdade, porém, é que o general Pedro Sebastião foi para lá, portanto, à frente da equipa que ele conduziu, nem sequer foi cumprimentar o doutor Samacuva, nem nada, chegou lá e depois colocou-se no helicóptero para levar. Fizeram um programa paralelo. Por quê? A única coisa que nós pedimos é que nos fosse entregue o corpo do doutor Savimbe, para nós fazermos o funeral. Nós teríamos preferido, porque nós apontávamos a data de 1 de junho, mas como se achava que tinha que se entregar o corpo no dia 28, nós dissemos, tudo bem, entrega-nos o corpo no dia 28, vamos fazer um programa que foi comunicado por escrito, até ao presidente João Lourenço, o programa que nós tínhamos do dia 28 até o dia 1, e não haveria esta situação toda. Você sabe que o corpo... E agora? Não, o corpo tinha que ser entregue, todos os angolanos sabem, à família e à UNITA. Como é que o general Pedro Sebastião está a dizer que está numa unidade militar a cargo de um capitão? Não era isso que estava combinado. Não era isso. Por que que está-se a fazer essa tragédia? Onde é que nós vamos, em termos de reconciliação nacional verdadeira, real, a agirmos dessa forma, até com uma pessoa que já morreu há 17 anos? Por amor de Deus, este não é o país que nós gostaríamos de ter. Na África, e não só, quando eu tenho uma festa, ou quando eu tenho um óbito, eu dito as regras. Digo, meus senhores, a nossa cerimónia, quer relativa a um casamento, ou qualquer outra coisa festiva, quer a um óbito, a nossa cerimónia vai ter os seguintes passos. Este, este, este e aquele. E dá-se a conhecer. A partir da altura em que o governo, publicamente, se demite de quaisquer responsabilidades, e diz assim, não há nenhuma cerimónia de chefe de Estado, porque Jonas Chavimbi não foi membro do governo, não foi isto, não foi aquilo, toda a gente sabe que morreu, etc, etc. Esta foi a argumentação do governo. Exato. A posição do governo, dita publicamente, foi a de que nós vamos pegar os restos mortais. Vamos todos verificar se os restos mortais foram. Eu acompanhei o presidente Samacuva na audiência que teve com o presidente João Lourenço. Portanto, eu digo isso na primeira pessoa. E o que nós dissemos ao presidente João Lourenço foi, quando o presidente João Lourenço dizia que nós já temos resultados, e não havia resultados nenhuns nessa altura, e então nós dissemos que nós também preferimos ter resultados, porque uma situação dessas é melhor que toda a gente tenha segurança de que, de facto, estamos a receber os restos mortais do doutor Jonas Chavimbi. Eu até dei o exemplo daquilo que aconteceu entre a Coreia e os Estados Unidos, que os coreanos entregaram aos americanos ossos de burros, e nem sequer eram de pessoas, a passar por militares americanos. O presidente João Lourenço concordou connosco. E então, o que nós tínhamos fixado, o programa que havia na comissão multissectorial, era, pegamos no corpo, entregamos à família e à direção da UNITA. Nunca houve, e eu reitero isso, nenhum problema entre a família e a direção da UNITA. Aliás, as duas coisas se confundem. O filho do doutor Savimbi é secretário-geral-adjunto da UNITA, toda a gente sabe disso. E então, era ali que ficava, e nós sabíamos o que fazer. Por que é que, de repente, torna-se um facto político, porque nós queremos fazer o funeral em dois dias, ou as cerimônias em dois, em três ou quatro dias? Isso é um problema nosso. E eu vou te dizer, mas quando morreu a minha mãe, Amilcar? A minha mãe morreu há um ano e tal. O que aconteceu e que ainda foi, nós estávamos na minha casa, administradora comunal do Malembo, foi ter comigo, com as minhas irmãs, porque comigo não podia falar dessas coisas, obviamente, para dizer que, bem, as pessoas deviam se levantar, fulano vai sentar ali, esse crânio ali, porque a senhora governadora da Lomba está a chegar, vai sentar aqui, e não sei o que. E nem sequer tinha sido, que eu soube, orientação da governadora da Lomba. Mas era a questão de governamentalizar o óbito da minha mãe. E eu não prometi, e acabou. Mas no cemitério, mesmo assim, apareceu lá umas senhoras da Lomba, porque a senhora foi militante da Lomba, e não sei. Eu até disse, vocês querem mostrar que a senhora da Lomba conseguiu parir o vice-presidente da UNITA? Não era isso. Mas fosse para lá, até recebiam conselhos da minha mãe. A minha mãe nem sabia o que significa a Lomba. Pergunta o que a Lomba nem sequer sabia. Uma velha de 90 e tal anos. Mas é destas coisas que nós precisamos de evitar. Não precisamos... Afinal de contas, quem é que tem medo do doutor Savimber, 17 anos depois de ter morrido? Por que é que se quer criar dificuldades, e esta é que é a verdade, para que os angolanos possam render a devida homenagem, e outros amigos da UNITA e do doutor Savimber que vêm de fora podem render a homenagem? Não devíamos fazer nisso em tempo de reconciliação nacional. Ou estamos a ser sinceros em termos de reconciliação nacional, ou estamos aqui a enganar-nos uns aos outros. E não seria bom. E nós temos a família do doutor Savimber no cuito, temos a direção do partido no cuito, o corpo foi, como disse o Sr. General Pedro Sebastião, entregue a um capitão no andulo, e nós estamos aqui sem saber. Reparem numa coisa. Era preciso, de acordo com aquilo que foi discutido na Comissão Militar-Sectar, e eu aqui tenho, de facto, o privilégio de ser a pessoa que está mais dentro disso, porque eu sou dirigente da UNITA, e sei o que é que estava a discutir na Comissão. E o que estava-se a discutir na Comissão era sair-se daqui de um avião, pessoas irem para o Luena, chegou-se à conclusão de que os ossos, aliás, o resultado foi, pelo menos da nossa parte, foi de que as ossadas que estavam lá, portanto, o resultado apontava para 99,9999, 17 vezes, foi o que nos disseram. O que significa praticamente 100%. E, então, era ir para lá, e depois fazermos o ato, irmos todos lá, pegarmos nas ossadas, pormos no caixão, na urna, que levaria isso para lá. Mas o governo foi para lá, fez isso sozinho, hoje. O amigo que está a perceber, fez isso sozinho. Se o que está lá são as ossadas do Dr. Savimbe, que nós todos confirmamos que era ele, ou não, nós UNITA não sabemos. A família do Dr. Savimbe também não sabe. Então, não vale a pena estar a criar aqui, a tentar criar um suposto conflito entre a família do Dr. Savimbe e a direção da UNITA, que, de facto, não existe e nem poderia existir. O presidente Samacuva escreveu uma carta e mandou o programa que nós temos das iséquias para, quer para o presidente João Lourenço, quer para o general Pedro Sebastião. Ligou várias vezes para o ministro do Estado, Pedro Sebastião, que não atendeu o telefone. Então, tem de haver diálogo nessas coisas. Quer dizer, uma carta não pode fazer as coisas de forma unilateral. Sabe, por exemplo, o ministro do Estado não atendeu e nem sequer fez retorno. Esteve no cuito, sabia que o Dr. Samacuva esteve lá. Os familiares do Dr. Savimbe estavam lá. Nem sequer os foi cumprimentar. É lógico que haja boa vontade quando se haja dessa forma. Obviamente que não. Portanto, nós precisamos de facto, não vale a pena. Eu considero sempre uma coisa. Nós não podemos colocar um reboçado por cima de um armário alto e dizer a uma criancinha de dois anos este reboçado é teu. É melhor sermos honestos e dizermos que não queremos dar o reboçado, não é verdade, do que nós estarmos a dizer que não, o reboçado é teu. A criança é que não tem altura suficiente para pegar no reboçado. Não, não façamos isso. Nós estamos numa fase, se queremos uma reconciliação nacional verdadeira, não vale a pena basearmos-nos naquilo que se disse ou deixou de se dizer. São os atos que mostram se nós queremos ou não uma reconciliação nacional verdadeira. Porque a situação em que nos encontramos hoje não é boa. Por que é que o governo não pegou no corpo e entregou, tal como tinha estado estabelecido na Comissão Multissectorial, a família e a direção do NITO? O corpo está aqui, tal como se dizia, façam o que quiser. Amém, quero dizer, mais uma coisa. Os acessos à Lupitanga estavam complicados. Por um lado, tem uma ponte que aguenta, se calhar, uma viatura ligeira, mas não aguenta um autocarro, uma coisa assim. Não é verdade. E nós estamos a dizer isso no quadro da Comissão Multissectorial há muito tempo que era preciso organizar aquilo. E de um lado, tem uma estrada que precisava de uma terraplanagem. Foi quando, na conferência de imprensa que o presidente Samakova fez há alguns dias, que disse que a UNITO iria assumir os custos disso para poder fazer, para poder assegurar que houvesse possibilidade, transitibilidade, para ir, para se ir até lá. E então, o governo foi ontem, de manhã, apenas, que estava, que mandou para lá algumas pessoas para fazer a terraplanagem e não sei o que. Nós conseguimos dizer assim, nós temos no Andulo, portanto, na Lupitanga, um local assim. então, onde se levou o cemeterio? Aqui, há um local onde estavam para aterrar os helicópteros, não é? E dissemos, por causa disto, daquilo, para pormos aqui a água, para pormos isto, aquilo, o helicóptero podia aterrar aqui. Até isso foi problema. Mas nós dissemos, por amor de Deus, como vocês disseram, que não querem fazer nada. E a nossa responsabilidade, e foi a mesma pessoa que está agora a invocar conflitos inexistentes que o disse, não é? E é lamentável com a responsabilidade que ele tem. Está a comprometer o presidente João Louresco que o indicou para esta função, não é? Nós chateamos uma coisa. Entrega-nos o corpo, ponto final. Qualquer família angolana, africana, mundial, faz assim. Nós vamos à morgue, tiramos o nosso corpo e nós é que sabemos, não há ninguém que vem impor em terra porque o governo queria impor. Era que nós recebêssemos o corpo dia 28, hoje, e amanhã se fizesse o fundenado. Por que que tem que ser assim? A palavra dor não pode ser assim. Não há lógica nenhuma é assim. Quer dizer, eu já não tenho pai, não tenho mãe, fiz o funeral e ninguém me impôs. O doutor Mário Pinto da terra de ter familiares e não há ninguém que disse ao doutor Mário, não é? Que você enterra no dia X, às X horas no local X. Ninguém faz isso. É simplesmente absurdo e até certo ponto irracional que hajamos assim. O que vamos fazer aqui no nosso primeiro intervalo? Bom, eu devo dizer o seguinte, eu acho que aquilo que está na base dos conflitos que nós tivemos sempre no nosso país é falta de inclusão, falta de tolerância, falta de aceitação da diferença. O reverente as coisas todas e precisamos de olhar para o nosso país com a verdade. Porque uma coisa é nós dizermos alguma coisa, outra coisa é nós vivermos alguma coisa. São coisas completamente diferentes. Nós, quando olhamos para a reconciliação nacional, temos de olhar para a reconciliação nacional com a verdade. E dizermos assim, o reverente é meu irmão, o Maire é meu irmão, o Gomes é meu irmão. Então, vamos pôr essas coisas de parte e vamos olhar para a frente. O reverente esteve muito envolvido nas questões, por exemplo, ligadas à paz em Cabinda. e nós se queremos ter um país que digamos que o país é de Cabinda ou Cunene, não podemos ter Cabinda em conflito muitas vezes dissimulado. Há vezes que se diz em Cabinda está tudo pacificado, não há guerra nenhuma, não há problema nenhum. Depois aparece um chefe de Estado maior qualquer e diz assim, que estamos a perseguir a FLEC e entramos no Congo para a perseguição da FLEC. Como é que você vai perseguir uma coisa que afinal não existe? O principal pressuposto para a solução de um problema é o reconhecimento de facto de que esse problema existe. Olhamos para esse problema e dizermos assim, precisamos de resolver este problema. Isto é que é uma coisa que é preciso fazer. Nós, por exemplo, estive aqui há bocadinho a ouvir o meu colega e amigo, o doutor Mário Pinto de Andrade, a falar, por exemplo, em questões como não aceitação dos resultados eleitorais em 92. Nós fomos a olhar para o jornal da Angola daquela altura, bastante politizado, falava da aceitação por parte do doutor Savimbi dos resultados eleitorais de 92. Mas precisamos de fazer a reconciliação real. Eu vou dar um exemplo a Milcar. Chegou uma altura que na sequência das eleições de 92, porque inconclusivas, porque não havia um vencedor para as presidenciais, propunha-se que o engenheiro José Eduardo dos Santos ficasse presidente da República, eleito, que o doutor Savimbi fosse vice-presidente. O doutor Savimbi aceitou isso. Mas logo a seguir, porque se calhar influenciado por algumas pessoas no seio do seu próprio partido, o engenheiro José Eduardo dos Santos já dizia que não, tinha que haver dois vice-presidentes. Um, ele seria presidente. Haveria um primeiro vice-presidente do MPLA e o doutor Savimbi um segundo vice-presidente. É para ter alguém que fica aí, que tem um cargo, fica a ver televisão, vê as novelas, vê todas as notícias e não faz nada. Não podemos ter reconciliação nacional com isso. Precisamos olhar de facto esta questão com olhos de ver. Por que nós não dialogamos? Você chega ao Parlamento, por exemplo, eu chego no Parlamento, não é? e o doutor Mário está aqui e ele pode desmentir-me, ele é um homem honesto, pode desmentir-me se achar que estou a mentir. Alguém diz que em Malange eu preciso fazer isto e aquilo. Eu sou de Malange e vejo isso e vejo isso e vejo aquilo. Eu sou do Ijo e vejo isto e vejo isso e vejo aquilo. Eu sou do Moxico. Mas se o Raul Danda diz que a cabinda é isso e aquilo, vem pessoas a dizer por que você fala de cabinda? Portanto, o independentismo está na cabeça dessas pessoas. Está na cabeça dessas pessoas. Por que é que alguém não diz assim? Vamos olhar para os nossos irmãos de cabinda. Em vez de ir lá com as Kalashnikovs, pôr as pessoas na cadeia, bater nas pessoas e depois pegarmos jovens, pôr no micro, como dizia o Presidente da República, estavam lá 60 e tal, agora só ficaram 20 e tal. Um país democrático ter preso político é complicado. Então, por que é que não vamos dizer assim? Vamos sentar. e isso foi um grande esforço feito, eu devo reconhecer que eu devo tirar o chapéu reverente Tonizinga que se envolveu nisso. Vamos dialogar. Como é que nós podemos resolver isso? Para chegarmos a uma conclusão. Não vamos também imitar aquilo que fazia o colono com chicote e com a porrada e com o tiro. Não vale a pena. Porque se você fizer isso, a colonização não é aquilo que o branco faz em relação ao preto. É aquilo que um povo faz em relação ao outro. Qualquer que seja. Vamos dialogar e vamos olhar. No Parlamento, para ver se tem pelo menos metade do tempo que os meus colegas tiveram para falar sobre esses assuntos, o indivíduo fala do Dr. Savimbi e vimos isso na última plenária. Fala do Dr. Savimbi e os nossos colegas e meus irmãos do Grupo Parlamentar do MPLA fazem um brojá como dizem os franceses. Mas encontro um deputado a dizer que a nossa a nossa fadista Amália Rodrigues a nossa angolana a portuguesa é a nossa fadista está toda a gente a bater palmas qualquer coisa não está bem. Eu já vi não bateram palmas não bateram palmas não bateram palmas eu já vi no Parlamento tem outra cidadania? não espera eu já vi espera espera Mário eu já vi no nosso Parlamento uma deputada a dizer assim nós devíamos de facto ver temos os nossos irmãos da Guiné-Bissau que estão aí a sofrer que estão a pedir esmola no Rossio e eu acho que é preciso solidariedade são nossos irmãos africanos mas um deputado da República de Angola que representa os angolanos não está preocupado ainda com os angolanos que estão no primeiro de maio a pedir esmola já saltou para aqueles que estão os guinenses não faz sentido nós precisamos olhar internamente para as coisas para podermos resolver a situação nós precisamos de ter coragem e dizer assim com coragem vamos olhar para o nosso país e olharmos para Olden Roberto olharmos para Agostinho Neto olharmos para Jonas Savim e dizer estes são aqueles que nos trouxeram a independência e eu não estou a dizer isso por Olden alfabética estou a dizer isso por ordem de importância cronológica do surgimento dos factos aqui neste país precisamos também de assumir nós próprios enquanto angolanos uma história real não vale a pena não estarmos aqui a dizer que eu fiz isso eu fiz aquilo quando não fiz só para me agrandecer não com humildade com fraternidade vamos olhar para todos nós e dizer vamos construir um país não é uma eu francamente mas é uma comissão independente que está a escrever a história eu não sei se sou uma pessoa por exemplo estávamos a bocadil no princípio a falar de Jonas Savim quem quer reconciliação nacional de facto era uma oportunidade para aproveitar e dizer vamos fazer qualquer coisa então não vale a pena por exemplo não estarmos aqui a dizer somos culpados do 27 de maio sim então vamos olhar para o 27 de maio vamos esquecer vamos fazer isso não sei quanto e tal o Amir que é culpado de alguma coisa sexta-feira sangrente então aquilo não sei quanto o outro é culpado disso não nós precisamos de olhar para nós mesmos como angolanos e dizermos assim não é Deus ajude-nos a tratarmos-nos com irmãos a olharmos para os outros eu sou uma das pessoas que tenho dito muitas vezes só um segundo mas só um segundo eu sou uma pessoa que digo muitas vezes eu recuso-me a ter um país que esteja dividido em zona do MPL da UNIT etc eu só quero um país de cidadãos que esteja dividido em províncias municípios comunas etc porque enquanto nós não conseguirmos isso priorizarmos o militantismo das nossas forças políticas em detrimento da cidadania nós não vamos conseguir fazer isso vamos partir para uma das coisas que o reverente está a dizer e com a qual eu concordo plenamente é o seguinte quando é que nós vamos colocar os recursos do nosso país a favor do angolano ao serviço do angolano nós muitas vezes fazemos nós mostramos agora nem tanto porque o petróleo baixou mas mostramos sempre que nós angolanos temos dinheiro que o país pode que o país não sei o que e eu muitas vezes paro para me interrogar e digo assim nós temos um país o indivíduo vai para o hospital eu fui para o BIE há duas a três semanas para ir e olho para aquele hospital que está aí com paredes roçadas o próprio diretor do hospital diz que eu tenho vergonha de dizer que eu sou o diretor de um hospital não é? mas o nosso foco está na construção do Angol 7-3 eu depois pergunto estamos mesmo a olhar para um país e depois olhamos o angolano precisa de quê? os nossos recursos é para dar fuba ao angolano para dar pão ao angolano para dar roupa ao angolano para dar uma educação para dar uma saúde ao angolano para nós deixarmos de correr para a África do Sul para os hospitais para Portugal para Namíbia para aqui e para ali ou é mesmo o Angol 7-3 o Angol 7-3 já fez o ministro chorar e depois o Angol 7-3 não sei se levantou voo ou o que é que os russos lhe deram já já não sei o que aconteceu agora estamos no Angol 7-3 precisamos de meter o foco em alguma coisa repara por exemplo nós estamos a falar das causas mas há políticas públicas de inclusão políticas públicas de desenvolvimento a tudo isso não espera é preciso estabelecer prioridades as prioridades estão definidas agora é preciso estabelecer prioridades as prioridades de educação da saúde não precisamos não, não, não é sim a educação vamos fazer isso depois vamos fazer aquilo depois vamos fazer aquilo outro entre a cloroquina e o Angol 7-3 em primeiro lugar vem mesmo o Angol 7-3 e estamos a falar a milcar daquilo que são as causas de conflito por mais razões nós também não podemos estar fora do evento tecnológico mundial não podemos estar atrasados não, espera cada um corre aquilo que pode tem um jovem que vai correr 10 quilômetros o doutor Mares já não consegue eu também já não consigo atenção mas se todo mundo moderniza foi julgado fora as eleições que devia haver no fórum tudo isso foi quem devia proclamar a independência era o português mas nós fizemos a determinada altura convencemos-nos sem que perguntássemos nada ao povo que o socialismo o comunismo era melhor obrigado para o seu pai abelcar nós precisamos de olhar para o nosso país como dizia um bocadinho reverendo olhar para o nosso país com honestidade nós temos um país que ficou fundado de forma muito mal porque porque nós chegamos a um país construímos um país com base em forças progressistas e em outro lacaios do imperialismo e hoje acabamos por todos ficar do lado dos lacais do imperialismo que mostra que os progressistas não estavam no caminho errado temos de deixar de ter um país onde haja quem diga ou outro que vocês que fizeram a guerra eu digo muitas vezes eu não dou um tiro de um lado e corro para o outro lado para levar o tiro porque é a única forma para fazer a guerra sozinha precisamos de ser verdadeiros em termos de reconciliação nacional precisamos de dialogar mais precisamos de nos ouvir mais uns aos outros precisamos de nos respeitar mais uns aos outros precisamos de olhar para o nosso irmão como verdadeiro irmão e não como enteado é preciso excluirmos dos nossos dicionários coisas como exclusão como intolerância como não aceitação da diferença é verdade que há o passado de 61 passado de 75 passado de 2002 mas se nós não tivermos cuidado vamos ter um passado futuro olhamos por exemplo de cabine onde continua o conflito há coragem para podermos abordar as questões não há a independência do meu ponto de vista não pode significar apenas o hastear de uma bandeira o entear do novo hino é a forma como nós nos tratamos a nós próprios e quem está em posição de servir sirva os outros irmãos angolanos em vez de se servir reconciliação nacional tem de ser do meu ponto de vista fazer coisas ações práticas a barbaridade que se está a fazer com o doutor Jonas Savimbi não pode ser sinónimo de reconciliação nacional então precisamos de facto quando falamos em monumentos temos de ter coragem de dizer isso o monumento vamos começar por Holden Roberto e eu repito a ordem é propositada Holden Roberto Agostinho Neto e Jonas Savimbi começamos por ali e vamos olharmos todos como irmãos aí sim vamos para uma verdadeira reconciliação nacional e vamos ter país do contrário nunca mais vamos ter país absolutamente muito obrigado